Olha, eu gostei da sua apresentação. Eu também. Aliás, gostei ainda mais por teres isso comigo. O que é que se passa contigo? A ver se preocupado? Eu estou. Estou um bocadinho preocupado. Sabes que hoje à tarde fui falar com a Marta. Vamos olhar para a Teresia. Foste-lhe dizer o quê? Que a filha dela é louca? Não, e foi por isso que eu não disse nada, porque já sabia que ias reagir assim. E queres que eu reaja como, Duarte? Depois que ela fez ao meu carro, eu podia ter morrido. Eu sei, Rita. Eu sei disso. E fui-lhe dizer exatamente isso. Que a Patrícia precisa de ser entrenada antes que faça mal a mais alga. E o que é que ela disse? Ela disse que... Disse que eu não tinha provas. Disse que não podia gostá-la daquela maneira e... É normal. A filha dela defendeu-a, não? Mas a verdade é esta. Eu... Eu estou mesmo preocupado. A Patrícia, se não for travada, ela... Ela pode voltar a fazer-te mal. Não precisa-te preocupar. Pelo menos comigo. Eu já tenho quem me proteja. Como assim? Eu contei toda a minha agente e a minha editora está a tratar de tudo. E como é que eles vão fazer isso? Então, vão tratar de me dar segurança. Próxima vez que a Patrícia me tentar atacar, eu vou estar preparada. Olá, Júlio. Olá. Então, como é que estás, Duarte? Está tudo bem? Por cá. Olá, Rita. Sim. Fui convidado para jantar. Ah, muito bem. Tu queres beber alguma coisa? Cafézinho? Sim, pode ser um café. Queres um café? Eu vou avisar-vos de item, então. Eu adorava ir passar férias ao campo. É uma paz impossível de encontrar aqui. Aliás, agora sempre que tenho que retemparar as forças, é para lá que eu vou. Eu gosto muito de viver no campo. Estou este cachalho de vida, não é? Sou. Engraçado. Nunca lá fui. Eu já estive para ir uma série de vezes. Aliás, eu já disse ao Duarte. Próxima vez que ele lá for, eu vou com ele. Vai ser muito bem recebida, de certeza. Obrigada. Sim, mas eu agora não devo ir a Castel de Vida, se então sei, não é? Como tu sabes. Pois, olha, se queres saber a minha opinião, eu acho muito bem. Até porque a Margarida é lá de Castel de Vida, se não faz sentido nenhum vocês irem para lá. Rita, e se nós fôssemos dar uma voltinha, o que é que tu achas? É, podemos ir à Broadway. Olha, por exemplo. Ou então podiam tentar encontrar um sítio onde a Margarida não esteja, não sei. Por exemplo, há tantos sítios em Lisboa. Podiam ir para um bocadinho que não magoassem as pessoas. Ué? Olha lá, uma folha. Eu sei que tu és amiga da Margarida e... Estás tão preocupada com ela que estás a esquecer que me começas a incomodar um bocado com esse tipo de observações. Eu não vou andar escondida. Percebe-te? Mas eu também não disse para tu te esconderes. Uma folha, desculpa lá, mas a Rita tem razão. Não tem que ficar a ouvir aqui este tipo de coisas. Mas não, não, Rita. Até logo. Adeus, até logo. Tchau, Julie, até logo. Adeus, até logo. Divirtam-se. Adeus. 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 Adeus.